É, tem gente que acha que a Rússia está perdendo O que é pior também, né, gente? Teve uma situação que foi muito triste Que é a morte desses brasileiros É bastante lamentável Olha aqui o Ellerson falando Comandante, assiste suas análises desde o início da guerra Você praticamente acertou Pois é, mas aí que está, né, gente? Aí você vê uma situação lamentável na história toda Que foram aqueles brasileiros Que acreditaram nessas lorotas e morreram Foram lá morrer, acho que morreu uns quatro aí já A pessoa achou que eles acreditaram na imprensa Na mídia aí, que ia ser fácil Que a Ucrânia estava ganhando a guerra Que eles iam ser heróis lá Que iam fazer milhões de selfies E bababá, e acabaram morrendo lá, né? Eu também acho, Gabriel Culpa da mídia de canal de molecada Que andou fazendo até recrutamento por aí Disseram aí que Ah, não, que é bom Vai, que é fácil Bababá Agora deu isso aí Exatamente Cara com mulher e filho Morreu em outro país, gente Olha, pessoal Eu acho assim Nós entrevistamos legionários Você vê o coronel Você pega um cara que nem o coronel McGregor Esse cara esteve no Golfo Ele foi estrategista da OTAN Um cara desse te fala que aquilo é roubado O legionário te fala que aquilo é roubado O Scott Ritter, que é fuzileiro naval Experiente, te fala que aquilo é roubado O atirador do Canadá fala que aquilo é roubado Aí o brasileiro ainda vai lá, gente Pô, toda essa gente experiente aí falou Que aquilo é roubada Aquilo é roubada Eles falaram Pô, uma guerra de alta intensidade Não vá, não vá É, gente A Síria é uma coisa A Rússia é outra A Síria é uma coisa completamente diferente O Ísis não tem uma concentração de artilharia Como o russo tem, tá Concentração de artilharia O buraco é mais embaixo Concentração de artilharia Você tá num tiroteio Trocando fogos aí Um pelotão contra o outro Você tem mais ou menos a direção geral Da onde vem o tiro, meu camarada Você tem mais ou menos a direção geral Os caras tão na posição norte aqui da rua Você tem mais ou menos Quando é uma batalha de artilharia Você não sabe da onde vem o tiro, bichão Ele pode entrar pelas tuas costas O cara pode bombardear a tua retaguarda Você pode ser pego por um estilhaço Que caiu nas tuas costas Entendeu? Não é o que tava acontecendo Em outras guerras aí Eu vi gente experiente, pessoal É, exatamente Falaram que ia ser videogame É, exatamente Legionário O Gober é um cara experiente Um cara com uma puta experiência Um cara com uma puta experiência Ele te fala isso daí E você vai na conversa de youtuber O cara com uma puta experiência Pega o McGregor Foi estrategista da OTAN, gente Foi estrategista da OTAN E ele fala que ele é um combate de alta intensidade O exército ucraniano tá sendo estraçalhado O Scott Ritter falou O Wally canadense falou O Gobo falou Todo mundo falou Os caras vão lá Acha que é fácil Vamos dar o like, pessoal Tiago Obrigado pelo superchat É, exatamente Exatamente Exatamente, Raul Ó, vocês têm uma base, gente Tudo que entrou na Rússia até hoje Acabou se dando mal Tudo que entrou na Rússia até hoje Acabou se dando mal A Weabat quebrou a cara lá As WafSS quebraram a cara lá O exército multinacional do Napoleão quebrou a cara lá Turcos quebraram a cara lá Britânicos quebraram a cara lá na Crimeia Aquilo ali é complicado, gente É um modo diferente Eles não fazem guerra com... Olha, gente Vou dar um conselho pra vocês Eu vou dar um conselho muito grande pra vocês Tem um cara Eu falo sempre desse cara aqui Ele chama Sven Hassel Esse cara era dinamarquês E ele tava passando fome na Dinamarca Aí eis que ele teve a brilhante ideia Brilhão Ele tava passando fome Ele teve uma ideia brilhante Um dia ele teve uma ideia brilhante Eu vou me alistar no exército alemão Eu vou me alistar no exército alemão Teve uma ideia brilhante Uma vez no exército alemão Com a farda, bonito Vai vendo a história, vai vendo Uma vez no exército alemão O que ele decidiu fazer? Ele teve outra ideia brilhante Ele conheceu uma boyzinha Uma moça E ele foi fazer o que? O que ele foi fazer? O que ele foi fazer? Hã? 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 Ele desertou por causa da namorada Foram duas ideias brilhantes Entrar pro exército alemão E depois desertar desse exército O que aconteceu com ele? Ele foi capturado Sentenciado a pena de morte Só que o juiz falou Eu vou fazer o seguinte, cara A corte militar que pegou ele Você O juiz falou É o seguinte Você tá condenado a morte Mas eu vou comutar Pra um batalhão penal Eu vou comutar Pro a pena Para um batalhão penal Alemão O batalhão penal Qual era a missão dele? Era uma foia Brigada Uma foia Brigada Era uma brigada de fogo Qual é a missão Da brigada de fogo? Abrir o caminho Pro ataque Ser ferrolho Na retirada Abre o caminho No ataque Faz ferrolho Na retirada Enfim Enfim Acabou a guerra Acho que tinha uns Dez sobreviventes Do batalhão dele Uns dez Foi o inferno Foi o verdadeiro inferno Então se você pegar Todos os livros Que você pega Da segunda guerra mundial De gente Que lutou na Rússia Os caras falam A mesma coisa Aquilo é o fim do mundo Aquilo é o fim do mundo Pô, o Negos falando aí Comandante O senhor contando historinha Isso não existe Grande abraço É, eu gosto de contar Porque o nome dele É Sven Hassel Sven Hassel Deixa eu ver Se eu acho aqui Pra vocês Pera aí Ó, na Amazon Vocês vão achar livro Do Sven? Na Amazon É na estante virtual Tá aqui, ó É ferrado Os livros dele Conselho de guerra Aeroporto marcial Esqueci de Deus É o batalhão dos condenados Olha até aqui Legião dos condenados Destruam Paris Comando Himmler Tá Só lembrar Esse aqui Monte Cassina Do cacete, gente Monte Cassina De acabar com a casa Monte Cassina De acabar com a casa É O Biden A Wunderland Acho que eles são Que eles são melhores Que o Hitler É O León De Grel Esse León De Grel Ele era da SS Você sabe Que o Hitler Falou uma vez Que esse é o filho Que ele gostaria De ter, né O De Grel Ele era belga Ele era belga É o fim do mundo, gente Ali é o fim do mundo Todo mundo Que se meteu ali Se ferrou Todo mundo Todo mundo Que lutou na Rússia Era o desespero, gente Diz que era o desespero O desespero Diz que é avassalador Era avassalador Uma coisa de louco Diz que não era normal Aquilo Diz que não era normal Quem lutou lá Fala que não era normal Não era normal O que o russo fazia Diz que não era A coisa desse mundo Eles falam isso Não era a coisa desse mundo Todo mundo Não sou eu, não Eu não lutei lá Eu não tive naquela Graças a Deus Eu escapei disso Mas todo mundo Que lutou na Rússia Te fala isso Era o fim do mundo, cara Era o fim do mundo 40 graus abaixo de zero Você achava que tudo calmo Que você ia dormir Daí a pouco, cara Tinha um batalhão Avançando pra cima de você Com faca candra Com metralhadora Com pepechá Com delitiareme Com T-34 Aquela legião Aquele inferno Entendeu? Um bombardeio De artilharia Monstruoso Nego, eu não tava nem aí Com o teu campo minado Com o teu arame farpado Quer que você se dane E aí vai Diz que era o fim do mundo, gente Porque era avassalador O Anadal Eles não têm a mesma visão Do ocidental Eles não têm a mesma visão De guerra do ocidental Diz que era uma coisa de louco Você fazia Teve, acho que no Bolsão de Kiev Eles fizeram, acho que 300 mil prisioneiros Uma coisa, assim Avassaladora Todos esses lugares Que o russo tá lutando Hoje na Ucrânia O alemão lutou Na segunda guerra mundial Lutou em Kiev Lutou em Kharkiv Lutou em Truncotecã Belgorod Essa coisa toda Essa coisa toda Gitomir Essa coisa toda O eixo Gitomir-Kiv Deu batalhas violentíssimas Mas era Diz que era avassalador, cara Era avassalador Você pegava Aquela metralhadora Quando ela não Engripava no inverno Porque era o mais comum Engripar no inverno Diz que você tinha Que acender uma fogueira Embaixo do caminhão De manhã Pra ele não congelar Pra pegar Pra descongelar o óleo Era isso Os caras falam Que você pegava Uma metralhadora Você enfrentava Um batalhão russo Você matava todo mundo Aí você fala Tô safinho Daqui a pouco Vinha outro, cara Vinha outro Vinha outro O Japão falou Que não ia entrar Na segunda guerra mundial O Stalin Deu um sorriso De orelha a orelha Ele pegou 400 mil soldados Da Sibéria E jogou em Moscou 400 mil soldados Cara É, eram ondas humanas Não tava nem aí, cara Tava nem aí Exatamente O russo Ele tá disposto A um nível Diz que era uma coisa De louco, gente Era uma coisa De maluco O carro de combate russo Não era tão bom É assim Em termos Vamos lá Vamos lá Vamos falar um negócio O carro de combate russo Em si Era bom Mas o acabamento Perdia pro alemão O alemão Tinha um sistema De mira melhor O sistema de rádio Do alemão Era muito bom O sistema de rádio Era muito melhor Que o dos russos Dava de 10 a 0 No soviético E mesmo assim, cara É só que era uma quantidade Muito grande Uma quantidade Muito grande De carro de combate A Alemanha Tinha mais aviação Mesmo assim O russo ia pra cima Você pegava Botava os caras Pra cavar a trincheira Eles cavavam Quilômetros De trincheira Uma atrás da outra Diz que o alemão Ficava desesperado Você pega a ofensiva De Kursk Em 1943 No verão de 1943 O alemão Chega num ponto Você é avançante Você tomava uma trincheira Perdi uma torrada De blindado Aí você acabou De tomar aquela linha Tinha outra Isso quando não tinha Um contra-ataque Tinha outra linha Chegava num ponto No final do dia Você não tinha mais Carro de combate Pra avançar, cara Você não tinha mais Carro de combate Pra avançar Isso foi assim O tempo todo Chegou uma hora No final O alemão não tinha mais tropa Ele não tinha mais tropa Exatamente Vai de 20 milhões De russos Russos Cazaques Ucranianos Bielorussos Lituanos Letões Calbucos Cossacos Georgianos Armênios Tinha de tudo É o círculo de fogo Mostra isso O círculo de fogo Mostra bem isso Exatamente tudo Pro russos É mais funcional Né, gente Tudo pro russos É mais funcional Que ele é bom